Meu coração vai dançar, vai dançar O nosso amor vai dançar Acabou a nossa química Nunca mais me joga tântrica Não pede mais pra eu tocar legião Será que eu sou tão imaturo? Eu moro com meus pais Mas eu não quero sair dessa Tá bom a peça Você conversa, eu quero diversão Porque eu não tenho paciência Pra tanta letra Chega de estrofa, eu quero mais reflux Pode vir, vem você reclamar de mim Que eu não tenho conteúdo Que eu sou superficial Superficial Pode vir, vem você reclamar de mim Que eu não tenho conteúdo Que eu sou superficial Superficial Meu coração vai dançar Vai dançar O nosso amor vai dançar Não pede mais pra eu tocar legião Será que eu sou tão imaturo? Eu moro com meus pais Mas eu não quero sair dessa Tá bom a peça Tá bom a peça Tá bom a peça Você conversa, eu quero diversão Porque eu não tenho paciência Pra tanta letra Chega de estrofa Chega de estrofa, eu quero mais reflux Pode vir, vem você reclamar de mim Que eu não tenho conteúdo Que eu sou superficial Superficial Pode vir, vem você reclamar de mim Que eu não tenho conteúdo Que eu sou superficial Superficial Quer brigar porque eu sou maluco Quer brigar porque eu sou legal Quer brigar porque todo mundo briga e é normal Quer brigar porque eu sou maluco Quer brigar porque eu sou legal 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 Superficial Superficial Encontrei um amor de fevereiro Que eu quero o ano inteiro Mas não dá não Ele vive no avião Voando no céu do Brasil Will Aterrissou No céu de brigadeiro O amor é verdadeiro Vai me ligar Vai me ligar De bicicleta De bicicleta eu vou pra lá Passei no mercado Passei no mercado Passei no mercado Tô apressado pra te amar Nosso lugar Eu vou pra casa do Wilson Pra casa do Wilson 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 Charles Wilson Charles Da Silva Um ser humano Wilson Charles Wilson Charles Da Silva Maravilhoso Aterrissou No céu de brigadeiro O amor é verdadeiro Vai me ligar Vai me ligar De bicicleta eu vou pra lá De bicicleta eu vou pra lá Passei no mercado Passei no mercado Passei no mercado Tô apressado pra te amar No nosso lugar No nosso lugar Eu vou pra casa do Wilson Wilson Charles Pra casa do Wilson Eu vou Wilson Charles Wilson Charles Wilson Charles Da Silva Eu te amo Eu te amo Wilson Charles Wilson Charles Wilson Charles Da Silva Me deixa louco Ele vive no avião Ele vive no avião Ele vive no avião Ele vive no avião Quando no no céu Ele vive no avião Ele vive no avião Eu vou pra casa do Wilson Pra casa do Wilson Wilson Charles Wilson Charles da Silva Um ser humano Wilson Charles Wilson Charles da Silva Maravilhoso Pra casa do Wilson Wilson Charles da Silva Um ser humano Pra casa do Wilson, Wilson, Charles da Silva Sensacional Pra casa do Wilson, Wilson, Charles da Silva Silva Sonhei com você O nosso amor era um longa-metragem Tipo Netflix Pra nunca acabar Uma viagem de carro pra Recife Uma passagem De ônibus pra Belém Daqui pro Japão de trem Num filme de estrada Eu vi no Canal Brasil Quase ninguém viu Que não acabasse essa montanha russa Que não tivesse fim Mas nosso amor foi um gif Um clipe Um clap Foi ligeirinho Foi papum Mas nosso amor foi um gif Um clipe Um flash Foi ligeirinho Foi papum Falei com o DJ Falta tocar aquele charme em viagem Tipo Steve B.B. Pra gente dançar Foi num passinho Juntinho Eu me apaixonei Foi só um beijo Você e eu nas nuvens do céu Daqui pro Japão de trem Daqui pro Japão de trem Num filme de estrada Eu vi no Canal Brasil Quase ninguém viu Que não acabasse essa montanha russa Que não tivesse fim Mas nosso amor foi um gif Mas nosso amor foi um gif Um clipe Um clap Foi ligeirinho Foi papum Foi somente um beijo Somente um beijo Foi somente um beijo Foi somente um beijo Foi somente um beijo Bijo Bijo Meu bem Por que você não vem Fazer o que a gente combinou Beijo 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 Meu bem Por que você não vem Fazer o que a gente combinou A gente vai sair na sexta-feira Você no banco do meu lado É minha mão na sua coxa Fazendo a noite inteira brincadeira A gente acorda no outro dia Procurando a sua roupa Beijo 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 Meu bem Por que você não vem Fazer o que a gente combinou Beijo 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 Meu bem Por que você não vem Fazer o que a gente combinou Para o barulho A gente vai sair na sexta-feira Você no banco do meu lado Dei a minha mão na sua coxa Fazendo a noite inteira brincadeira A gente acorda no outro dia Procurando a sua roupa Só dançar Sem parar Descompromissado Só dançar Sem parar Descompromissado Só não vale vacilar Só não vale vacilar Vacilação Nega meu biju A gente vai sair na sexta-feira Nega meu biju A gente vai sair na sexta-feira Nega meu biju 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 Jou 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 J Agrião e alface, será que você quer fazer um lanche lá? Eu chamo um táxi, a gente vai pirando até chegar no fim Eu pensei que a gente ia se esfregando no estomate E a tua unha esfregando em mim Baby, morar no mato é bom, não pega celular E vamos conversar, sem celular Baby, vem que tem fogão a lenha, o nosso molho é bom E a sobremesa depois do jantar, tem sobremesa Tem jantar comigo, tem jantar comigo Tem tomate no meu sítio agrião e alface Será que você quer fazer um lanche lá? Eu chamo um táxi, a gente vai pirando até chegar no fim Eu pensei que a gente ia se esfregando no estomate E a tua unha esfregando em mim Baby, morar no mato é bom, não pega celular E vamos conversar, sem celular Baby, vem que tem fogão a lenha, o nosso molho é bom Na sobremesa depois do jantar, tem sobremesa Baby, morar no mato é bom, não pega E vamos conversar, sem celular Eu não sei quem é meu pai Perguntei pra minha mãe quem é meu pai Eu não sei quem é meu pai Perguntei pra minha mãe quem é meu pai Mamãe, o que que aconteceu naquele luau? Que bicho te mordeu no ano de 70 e tal? Mamãe era rico, dormia no jipe Conhecia um doidão, cara legal Tocava sax, fazia sexo Super sax sexual Super sax sexual Super sax sexual Uau! Filho do Fela Todo mundo é filho do Fela Filho do Fela Nós somos filhos do Fela Todo mundo é filho do Fela A gente é filho do Fela Todo mundo é filho do Fela Não sei quem é meu pai Perguntei pra minha mãe quem é meu pai Eu não sei quem é meu pai Perguntei pra minha mãe quem é meu pai Mamãe, o que aconteceu naquele luau? Que bicho te mordeu no ano de 70 e tal Mamãe Mamãe era hippie, dormia no jeep Conheci o doidão, cara legal Tocava sax, fazia sexo Super sax sexual Super sax sexual Super sax sexual Filho do Fela Todo mundo é filho do Fela Filho do Fela O mundo todo é filho do Fela A gente é filho do Fela África brilha Todo mundo é filho do Fela Todo agogô Vou chamar meus irmãos Batu caro, atabaque Soltar o beat Todo mundo canta Todo mundo dança Todo mundo samba Todo mundo toco a gogô Chamar o meu irmão Batu caro, atabaque Soltar o beat Todo mundo canta Todo mundo dança Todo mundo samba Todo mundo toco a gogô Chamaram meus irmãos Batucaram o atabaque Soltaram o beat Todo mundo canta, todo mundo dança Todo mundo samba, todo mundo toca o agogô Tô na pé, bro, tô na lama Morradão, esplanadão, até o pescoço Tô na pé, tô na lama Morradão, esplanadão, até o pescoço Essa parada, moleque Foi isso que deixou o nego embolado contigo, tá ligado? Quando o bagulho ficou doido, tu deixou geral na pista Deu mole, não deu guarida por irmão Essas parada que quebra Qual vai ser do papo torto que tu deu tipo um garoto Esplanando o bonde toda e parceiro Mandou mal pra caralho Valeu meu braço, tá me tirando pra dois papos Mal cheguei, já fui levando um esculacho Cheio de carrozinho, dizendo Ninguinho é isso, Ninguinho é aquilo Relaxa aí, bradó, que tamo junto Tudo nosso, tranquilão Fala que é claro Tô na pé, pronto, tô na lama Morradão, esplanadão, até o pescoço Tô na pé, pronto, tô na lama Morradão, esplanadão, até o pescoço Essa parada, moleque Foi isso que deixou o nego embolado contigo, tá ligado? Quando o bagulho ficou doido Tu deixou geral na pista Deu mole, não deu guarida por irmão Essas parada que quebra Qual vai ser do papo torto que tu deu tipo um garoto Esplanando o bonde toda e parceiro Mandou mal pra caralho Colé, meu braço Tá me tirando pra dois papos Mal cheguei, já fui levando um esculacho Cheio de carrozinho, dizendo Ninguinho é isso, Ninguinho é aquilo Relaxa aí, bradó, que tamo junto Tudo nosso, tranquilão Fala que é nóis Ai, que reclama, só nada na lama Tu na pé, pronto, tô na lama Morradão, esplanadão, até o pescoço Tu na pé, pronto, tô na lama Morradão, esplanadão, até o pescoço Joguei no trituba e esfarelei Camarão tava na combê Sementes e galhos não te fazem bem Na praia é coco, mate, picolé, biscoito Abagando, ele isolou no mar Abagando, ele isolou no mar A Ingrid me disse que o céu tava azul Vai partir geral do bairro O William vai salvar o tubo de prato Fica ligado, tem P2 no futebol Abagando, ele isolou no mar Mas os PM brotou Abagando, ele isolou no mar Fica ligado, tem P2 no futebol Fica ligado, tem P2 no futebol Abagando, ele isolou no mar E o Neitinho amado, o Blazer Depois a polícia, o Jokal chegou De pé de pato e toca Vai fazer o resgate do mergulhador Saiu da água com uma lata muito louca Abagando, ele isolou no mar Abagando, ele isolou no mar Abagando, abagando, abagando A bagana ele isolou no mar A bagana ele isolou no mar A bagana ele isolou no mar